Parabéns Felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para o menino Vidal Uma salva de palmas Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para o menino Vidal Uma salva de palmas Celebrando a ficar Muitos anos de vida Obrigado.